É possível se recuperar da ansiedade, das crises de ansiedade, da ansiedade fora de controle, sem fazer nenhum tratamento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo rápido e é muito interessante esse assunto, por isso que eu quero que acompanhe até o final. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal. Muito prazer, eu sou o terapeuta emocional e alternativo, Jô Everton Rodrigo, e nesse canal aqui eu te ensino a ficar emocionalmente forte. Se você está buscando controlar a ansiedade, o medo, o pânico, o estresse, se inscreva no canal e acione o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e aprender técnicas, terapias, mudanças de hábito, coisas que você pode fazer para ficar com a mente forte. Além disso, você pode se inscrever para concorrer ao sorteio de 200 mil inscritos que eu vou fazer quando a gente bater essa meta aqui no canal. Você só precisa se inscrever aqui no canal e seguir meu Instagram, arroba Jô Everton Rodrigo. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você comente aqui abaixo sobre essa questão muito interessante. Você já conseguiu superar seus problemas de ansiedade sem fazer nenhum tipo de tratamento? Como foi isso para você? Deixe aqui nos comentários e agora eu volto logo, logo após a vinheta. Roda a vinheta. Bom, os abraços de hoje vão para Sandra Lobato que falou Eu já senti, era horrível, parecia a hora da morte. Depois que descobri seu canal, fui melhorando e os sintomas foram diminuindo. Obrigada, querido, por existir. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado, Sandra. Fico feliz em estar ajudando. O Daniel falou, muito bom vídeo. Parabéns. Fico feliz que tenha gostado, Daniel. E a pergunta vem do Alexandre, que falou o seguinte Tem como eu me recuperar da ansiedade elevada sem ser tratado? Abraço, irmão Joéberton. E eu aproveitei essa pergunta do nosso amigo aqui, Alexandre, porque é um fato muito importante. E isso tem acontecido muito. As pessoas querem superar os seus problemas de ansiedade, superar os seus problemas emocionais sem fazer nenhum tipo de tratamento. E eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Antes de eu falar a minha opinião, galera, eu quero que vocês deixem o seu like para me ajudar a ajudar outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele mostra o meu vídeo para outras pessoas que estão precisando, assim como você. Ok? Bom, galera, é o seguinte. Existem vários tipos de ansiedade. Aquela ansiedade mais leve, ansiedade do dia a dia, ansiedade que você tem quando vai fazer uma entrevista de emprego, ansiedade que você tem quando vai em um primeiro encontro, ou aquela ansiedade que começa a atrapalhar, mas ainda está em um nível leve. Essa ansiedade pode ser superada de uma maneira natural e sozinho. Você não precisa de nenhuma ajuda, de nenhum especialista para superar esse tipo de ansiedade. Você, mudando seus hábitos, mudando suas atitudes, mudando e reconhecendo aquilo que está te deixando ansioso, você pode conseguir superar esses problemas tranquilamente, fazendo uso de medicamentos naturais, como chás, mudando seus hábitos, adquirindo hábitos saudáveis, você pode conseguir superar essa ansiedade leve que está te atrapalhando. Mas tem os tipos de ansiedade média e moderada que você, na maioria das vezes, precisa, no mínimo, fazer uma terapia. Fazer uma terapia para que você possa entender o que está te deixando ansioso, para que você possa receber um aconselhamento para superar esse problema. E nas ansiedades mais pesadas, nas ansiedades graves, elevadas, você, além da terapia, ainda pode precisar do uso de medicamentos prescritos por um médico, para te ajudar a ter forças e fazer a terapia para sair desse problema. O que eu vejo muita gente comentando nos meus vídeos é que eles querem superar a ansiedade, querem superar os problemas com a ansiedade sem fazer nenhum tipo de tratamento. O nosso amigo Alexandre falou, tem como me recuperar da ansiedade? É elevada. Ele já deu aqui uma dica do nível da ansiedade que ele se encontra. A ansiedade é elevada. E aí eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quando você está doente, você vai ao médico. Quando sua televisão queima, você leva ela em uma eletrônica. Quando seu carro dá problema, você leva ele em uma oficina. Quando seu computador queima, quebra, você leva ele em uma assistência especializada. Quando seu ar-condicionado dá defeito, você vai em uma casa que trabalha com refrigeração. E por que quando você tem um problema com ansiedade que está atrapalhando sua vida, você não quer buscar uma terapia, um tratamento? De alguém que entende do assunto que pode te ajudar a superar esse problema? Imagine se toda vez que o seu carro quebrasse, você ficasse quebrando a cabeça para tentar arrumar o seu carro. Em algum momento, ou em algum desses problemas, você poderia até conseguir. Mas você ia levar muito mais tempo do que se pedisse ajuda. Eu quero que você que está reconhecendo, se reconhecendo nesse vídeo, entenda que não é demérito nenhum você pedir ajuda. Não é demérito nenhum você fazer um tratamento, uma terapia para a ansiedade, seja ela presencial ou online, seja ela com psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista, seja o que for. Mas o importante é que se essa ansiedade elevada está atrapalhando a sua vida, procure ajuda especializada. Se essa ansiedade está leve, como eu falei no início do vídeo, você pode tentar superá-la sozinho. Mas se ela está elevada, você vai precisar da sua ajuda, da sua colaboração e da colaboração de alguém que entende do assunto para te orientar. No final, o trabalho, a mudança, quem vai fazer é você. Você só vai receber uma orientação para que isso aconteça. Então não deixe sua ansiedade elevada aumentar ainda mais. Não vá empurrando com a barriga. Se você está passando por esse tipo de problema, procure ajuda especializada. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais rápido e você vai conseguir sair dessa sem se frustrar e ir ainda mais forte. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado da minha explicação e queira saber mais sobre o nosso tratamento, estamos aqui na sede do nosso tratamento Método CDA, você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu WhatsApp. Ao clicar nesse número, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar ao clicar nesse link. Ou pode adicionar esse número e chamar no WhatsApp que a gente vai conversar com você e te direcionar o nosso tratamento. O Método CDA existe há mais de 10 anos. A gente vem transformando vidas diariamente. Pode procurar no YouTube Transformações Método CDA que você vai ver. O tratamento pode ser feito online e presencial. Não importa se você tem conhecimento ou não de informática. Não importa se você está fazendo outro tratamento ou não. Você pode ser muito bem-vindo. Começará o tratamento hoje mesmo e o suporte sou eu mesmo quem presto. Bom, galera, não se esqueça de se inscrever no nosso outro canal, o canal secundário, que é o Método CDA Oficial, onde a gente faz lives na maioria dos sábados, ansia lives, e essas lives vão te ajudar muito nessa questão da ansiedade. E também na descrição do vídeo tem tratamentos, treinamentos, remédios naturais, e-books, muita coisa bacana que você pode usar. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo relacionado à ansiedade para que você possa assistir e ter ainda mais conhecimento. E se inscreva no canal, porque no vídeo de amanhã, a gente tem vídeo aqui todos os dias, no vídeo de amanhã, meio dia e quinze, eu vou falar sobre 13 sinais que você precisa saber para fazer uma terapia. 13 sinais que indicam que você precisa de uma terapia. Vai ao ar amanhã esse vídeo, beleza? Por hoje é isso, galera. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Abraço e até lá.